Fala Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área pra mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Pedindo sempre aquele joinha, aquele gostei, que vai me ajudar bastante aqui na divulgação desse vídeo e a sua inscrição aqui no canal. E depois de se inscrever, clica no sininho pra receber as notificações todas as vezes que eu fizer vídeo. E o YouTube vai te avisar, porque é obrigação dele te avisar quando eu fizer vídeo novo nesse canal. Então vamos lá, vamos falar aqui da contratação possível, contratação do lateral direito, o Mário Pineda. Chará do Mário. Quando o Cida chegando aqui, bancado o Mário, será que o Pineda vai achar que é com ele? Não sei. Então o Fluminense quer o lateral direito barra esquerdo do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona chegou até a final dessa Libertadores aí, ele foi titulado na lateral direita, jogou 11 jogos da Libertadores. É destro, não é canhoto, mas dizem que ele quebra o galho na lateral esquerda. O cara é destro. Chega na lateral esquerda e vai puxar a perna direita pra fazer o cruzamento. Na linha de fundo, ele não vai chegar na lateral esquerda, né? Convenhamos, porque ele não tem a perna boa dele, não é a canhota. Mas ele pode muito bem aí fazer uma sombra ou ser o titulado da lateral esquerda na ausência do Marlon ou do Danilo Barcelos, que tem contrato longo ainda com o Fluminense, mais uma temporada. O Egídio, que tá indo embora no mês de dezembro, acaba a história do Egídio no Fluminense. Já na lateral direita, que é a posição dele, que ele joga com a perna direita, tem o Samuel Xavier e o quebra-galho do Calegari, que é mais volante do que lateral direita. Então vamos lá pra essa notícia, que era muito interessante, porque já houve uma ideia, uma troca de conversa, negociação entre o Fluminense e o Barcelona de Guayaquil. E algumas pessoas confirmam isso. Tanto o presidente do clube confirma essa negociação, como o empresário do jogador. E a gente vai chegar lá. Começando pela fonte. Segundo a rádio, o Ancavilca, o Ancavilca, acho que é assim que se pronuncia o nome da rádio, equatoriana, número 830, a rádio do Equador, disse que Mário Pineda deverá chegar ao Fluminense por empréstimo com opção de compra ao fim deste empréstimo. Então, empréstimo com opção de compra. Segundo a rádio, o próprio presidente do Barcelona de Guayaquil, o senhor Alfaro Moreno, confirmou a negociação com o Fluminense. Disse também que o jogador está sendo observado por alguns clubes norte-americanos. Vamos falar aqui rapidinho sobre os números do lateral direito, Mário Pineda, na Taça Libertadores, 2021. Ele jogou 11 partidas e ele teve 26% de precisão nos cruzamentos. Achei pouco para o lateral direito, 26% apenas. 25 desarmes, desarmou bastante. Três grandes chances criadas em 11 jogos. Apenas uma assistência e um gol. Interessante, o lateral fazendo um gol, fez um gol em 11 jogos na Taça Libertadores. Mas eu achei muito pouco, apenas uma assistência em 11 jogos. O Marlon, na lateral esquerda, tem números superiores ao Mário Pineda. Já no campeonato equatoriano, em que ele jogou mais vezes, jogou 22 partidas, ele apenas tem uma assistência em 22 jogos. Também achei o número muito abaixo. Mas quem viu jogar mais de perto, disse que é um bom lateral direito, pode ser útil ao Fluminense. Aí eu falei que o presidente do Barcelona de Guayaquil confirmou a negociação com o Fluminense, o senhor Alfaro Moreno. E o empresário do jogador também confirma a negociação com o nosso tricolor. O nome do empresário é o Bernardo Escancete. Escancete com 12 T's. Ele disse o seguinte, vamos abrir aspas para o empresário do Mário Pineda. O Pineda é um nome em pauta no Fluminense. Estamos conversando com a diretoria do clube. Porém, precisamos aguardar o término do campeonato brasileiro. Qualquer confirmação no momento é prematuro. Fecha aspas. Então, está uma negociação rolando. Ele está aguardando o fim do campeonato brasileiro para poder sacramentar praticamente a contratação, a vinda desse equatoriano que joga pelo lado direito e quebra o galho lá na lateral esquerda. Ele tem 29 anos de idade, não é uma promessa, não é um garoto. Também não é tão velho assim. É um jogador já pronto que o Fluminense está trazendo por empréstimo com opção de compra. O contrato dele com o Barcelona de Guayaquil vai até dezembro de 2023. Então, está bem claro que o objetivo do Barcelona é levar ele para o Fluminense, usar o Fluminense como uma vitrine, valorizá-lo com esse empréstimo, que certamente é de uma temporada, e ver, caso o Fluminense não queira comprar, o jogador estará valorizado para o Barcelona fazer rolo no futuro com um jogador de 29 anos de idade. Vamos aguardar. Qualquer finalização nessa contratação você encontra aqui no Canal Tricolada. Vamos para outra notícia? Vamos falar de ingressos? Isso aí, você ainda não comprou o seu, está dando mole. Setor Sul esgotou. Aquela rapaziada que fica atrás do gol, um monte de torcidas organizadas, compraram todos os ingressos. 20 mil ingressos já foram vendidos. Até esse momento que você assistiu esse vídeo, pode ser que mais ingressos ainda tenham sido vendidos. Setor Sul se esgotou. A Leste já está aberta para você ir lá comprar. E não foi comprar ainda, por quê? Porque a festa será lindíssima, com pó de arroz, com estádio cheio, para a gente se despedir do Fluminense nesse ano de 2021, que foi muito difícil. Mas, se Deus quiser, nós vamos fechar esse ano com chave de ouro classificado para a próxima Libertadores em 2022. Então, vai lá e compra o seu ingresso. Outra notícia. O Fred. Fred estressado, nervoso. Meu Deus, o Fred só traz problema e alegria também, né? O Fred será julgado nesta sexta-feira, no STJD. Novamente, Fred, o juiz vai ficar olhando tanto para a tua cara, que uma hora ele vai encher o saco e vai te punir. Toda hora você está aparecendo lá. Caramba, pô, 38 anos, Fredão. Usa a experiência, né? O Fred pode pegar um gancho de até nove jogos. Já pensou o Fred fora do jogo contra o Bahia e contra o jogo importantíssimo? No Maracanã, a despedida contra a Chapecoense, que pode sacramentar a nossa vaga na próxima Taça Libertadores? Então, o Fred tem que abrir o olho aí. Ele foi expulso no jogo contra o Palmeiras, naquele minutinho final. Acho que estava até no acréscimo, aquele tumulto que foi desnecessário. Não havia nem necessidade dele ser punido, ser expulso no finalzinho de jogo que o Fluminense estava vencendo a partida. Era 2x1 para o Fluminense, mas o Fred conseguiu entrar nesse bololo todo. Ele foi denunciado em dois artigos, que no somatório desses dois artigos podem dar nove jogos de suspensão para o Fred. O artigo é Ato desleal ou hostil, desleal ou hostil, e por ofender o árbitro. O Fred disse alguns impropérios ao árbitro da partida. Então, esses dois artigos aí podem dar um gancho violento para o Fred e o Fred desfalcar o Fluminense no final aí do Brasileirão. Então, é isso aí. Julgamento para o Fred nesta sexta-feira no STJD e você vai deixar agora aquele like esperto que vai ajudar no nosso canal aqui, no nosso canal da família Tricolor. Se inscreva. Depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Eu estou indo nessa. Qualquer novidade, a gente faz um vídeo para informar você. Fechado? Estou indo. Flui! Flasilo! Flasilo! Estou indo! Flasilo! Flasilo! Flasilo!